Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Seguinte galera, mais uma vez estamos aqui na J3R Oficina Especializada com o nosso amigo Ricardo Mecânico e no vídeo de hoje, o vídeo de agora que nós estamos gravando para vocês, nós vamos mostrar e vamos efetuar a troca das lanternas do Fusca, tá? Então essa é a lanterna original, ela já está meio solta aqui, mas... Ela está fora do lugar dela? Ela já está pronta para tirar, uma já está no lugar ou está tirada também? Não, as duas estão soltas, as duas já estão soltas, tá? Essa é a lanterna original, ela é totalmente de querosene, ok? O que nós vamos fazer? Vamos colocar um lado, deixar um de cada só para vocês verem a diferença, ó Quer pôr essa desse lado? Não, não, deixa eu pegar E essa aqui, ó Vamos tirar E colocar só para vocês verem a diferença Ó o visual que já dá Só para vocês verem o visual dela apagada Olha, galera Nossa, dá uma rejuvenescida no carro Impressionante, galera Mas vai ter que escurecer o break life e os... E os olhos de gato também, né? Não, não, não Ela vai pedir o escurecimento dessas coisas Ou seja, já sabemos Não adianta falar que ficou feio igual a lanterna do polêmico Que a gente colocou o polêmico É, ficou feio essa lanterna A original era mais bonita Calma, calma O projeto que eu sempre falo para vocês No meio do caminho ele é um patinho feio Na hora que tiver pronto tudo Tudo vai fazer sentido Agora, Ricardo Estão falando que diz que essa lanterna é para o gameplay Então, vamos ver agora, né? Vamos descobrir agora Agora nós vamos descobrir ao vivo Quem sabe faz ao vivo Vamos tentar descobrir agora Se ela é mesmo para o gameplay Eu acho que é desse jeito É desse jeito mesmo É assim? Vamos ligar lá para ver? Vamos Uia, já ligou Originalíssima já, ó Rapaz Você viu a apresentação? A apresentação não, né? Liga e desliga aí Desliguei Até a encenação que ela faz Uia, legal, hein? Ela faz o teatrinho dela Dá até para ligar isso aqui só para ver Só para comparar? Vamos conectar essa aqui antiga Só para comparar uma com a outra, galera Eu sei que a gente já deixou desconectado Mas só para vocês Aí, ó Nossa, isso aqui dá vontade de vomitar Vamos baixar a tampa Só para baixar a tampa Para vocês verem a diferença Dá vontade de vomitar E o alerta lá Vamos Céria? Alerta Correu a seta? Correu Nossa senhora Que diferença, né? Que diferença, né? Que diferença E esse que é o legal dessa aqui Essa aqui, ó Isso aqui, galera Eu vou falar uma coisa para vocês Não é uma peça original VW-AG Isso aqui é uma peça chinesa Como eu já falei para vocês O povo até fala, né? O Hazuca toda hora quer falar que foi para a China Eu fui para a China Porque o povo tem preconceito com a China Então eu posso falar Eu fui lá Lá é muito melhor que o Brasil Entendeu? De infraestrutura Só tem série 7 andando na rua lá Coisa... Só tem máxima andando Ele só não gosta de motor Porque a série 7 é motor de 320 lá Mas enfim Na China você encontra coisa de primeira Isso aqui é uma coisa de primeira E é barato ainda É barato Isso aqui é barato Vai comprar o Murilo Quanto custa a lanterna original 10 de LED Mandar importar? Uns 2.900 no mínimo 2.900 dólares no mínimo Ou seja, você vai gastar preço de um carro Para ter uma lanterna dessa original E a original, se eu não estiver enganado A seta não corre Então é um plus a mais Um plus a mais Fora que o cara fica sem depender de ninguém Para codificar O mais legal dessa peça aqui Galera É plug-em preciso A gente conectou Já está funcionando Você não precisa mexer com cabeamento Você não precisa Quanto que a gente sofreu A lanterna do S3 original Que a gente comprou Rela Ricardo viu Nossa Nós ficou aqui Lembra? Cabo e outro não sei o que E puxa fio para cá E passa fio Meu Deus A galera foi um rolo Para instalar a lanterna original Então nesses casos Eu preferi isso aqui Lanterna boa Funciona Top Acabamento de primeira E tem garantia E tem garantia Exatamente A peça tem garantia Deu algum problema Eles trocam para você Então olha a diferença Essa aqui E detalhe Na Europa Tem fusca Que sai com essa lanterna De fábrica É igual no Golf GTI Você pede Você vem com a lanterna Não vem Se você não pedir Não vem Se você não pedir Lá Vem essa lanterna Pediu a lanterna de LED Vem essa aqui Como a gente quer reproduzir Um fusca top de linha Vamos colocar as lanternas Então Já ficou top Agora vamos ver Como que é a marcha Red Alguém tem a chave Do fusca Só para ligar A bateria Então ele Vem a A ré Dessa lanterna E o freio Também Vamos ver Como que é o freio Dela Deixa eu cruzar Vamos lá ver Vamos ver Como é que vai ser Vem para cá Vamos ver Eu não vi o freio Dela Nem a ré Nossa Que legal E a ré Olha que legal Show de bola Eu não estou vendo Vem cá Deixa eu mostrar para você Olha Essa você já vai vir agora Olha onde é Show Olha onde é a ré Para outra lanterna Dessa E o freio Está vendo Top Top demais Interessante Esse aí tem lanterna Esse tem lâmpada exclusiva Para o freio Aqui é compartilhada E quando fica A ré e a seta Ligada Então Eu quero ver o que acontece Lembra que no polo Era assim também Igual o PRL Certo Para a gente ficar Ah tá Correr a metade Fizeram melhor que no polo Lembra Ou seja Continua dando para ver Cara Ficou top Ficou top Ficou bem melhor Que a do polo Bem melhor Bem melhor Que a do polo Cara Muito top Galera E instalação Plug and play Rápido Rápido Fácil Aqui também Agora é só desconectar Puxou a trava aqui Agora eu acho que era bom A gente desconectar E dar uma limpada Nossa Esse carro está Olha a craca Que tem nesse carro Aonde fuça Tem que limpar A gente não tem um dia de paz Com esse carro aqui Meu Deus do céu Mas enfim Vamos tirar essa lanterna A lanterna Acho que era original Ela mesmo Do carro A lanterna Que veio de fábrica Com ele Mas nós vamos fazer Substituição Bom galera Nós vamos mexer aqui E aí a gente mostra Para vocês Na hora que estiver Tudo pronto Aliás Vamos fazer uma limpeza Aqui Mostrar feita a limpeza E depois Com as lanternas Instaladas Vai ficar show de bola A gente vai mostrar Um lado aqui Vamos limpar um lado E mostrar a diferença De como está E como vai ficar Mas vocês já verem bem A coisa está feia Dentro desse carro Olha aqui É o que eu te falei Eu acho que esse carro Andava na terra Esse carro Devia andar na terra Desse jeito Não tem como Esse carro é do interior De Santa Catarina Às vezes Não sei Aí galera Como que é feita a limpeza Está vendo Tem que fazer isso aqui Para tirar toda a craca Galera Provavelmente Essa lanterna Pelo visto Parece que ela nunca Foi tirada Daí Não Já foi tirada Esse para-choque Foi pintado Já né Mas essa sujeira Toda aí De trás Parece que nunca foi limpa Nunca foi limpa Nunca foi limpa Galera Isso aqui Eu vou ter que falar Para o pessoal Da WR Na hora que for pintar Para-choque dianteiro E traseiro Tirar E dar uma gariba Eles fazem isso aí Eles tiram o para-choque Lava tudo Caixa de roda Eles já fizeram isso Para mim Eles tiram todas As caixas de roda Lava por dentro Olha ele Olha ele Que que é isso aí É água Isso aqui é roxão Ah isso aí é roxão puro Não Não é puro É diluído Certinho Olha só Ele é Desincrustante Desincrustante Nossa senhora É isso aí Galera O lado de cá Nós já limpamos Tá Olha a diferença De um pro outro Essa é a diferença Isso que eu joguei água Aqui Deu uma limpada Ainda Tinha até esquecido Que eu ia fazer Essa comparação Mas já está Outra conversa Do lado de cá Agora Nós vamos correr Com a limpeza Do lado de cá Para poder finalizar As lanternas Para vocês Pronto galera Os dois lados Já estão limpos Aptos Para receber A lanterna nova Que é plug and play Super fácil de instalar Tira um Põe o outro Tá bom Então nós vamos dar Prosseguimento Na instalação É isso aí galera Lanternas instaladas Então vocês viram aí Que foi feita A limpeza Do 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 habitáculo Onde elas ficam E agora nós vamos Mostrar que está tudo Funcionando Para vocês Liga a ignição Liga a meia luz Vamos ver Liga a meia luz Aí Show de bola Luz de freio Alerta Ré Show de bola Tá tudo Neblina traseira Vamos ver Esse nós não testou Tem que ligar o farol E puxar Puxar dois níveis Acho que não acendeu Nada aqui não Puxou tudo Ah esse carro Eu acho que é no para-choque Deve estar desativado Até Acho que esse carro Mas não acendeu nada Ali não Acendeu a luzinha No painel Mas não acendeu nada Aqui atrás Vai lá Leozinho Freio Outra conversa Põe um alerta Show de bola Tá bom Pode tirar Show de bola Galera Tá finalizado Upgrade Aí Então agora nós temos Faróis e lanternas Full LED No Fusca Esse carro era tudo De querosene Na frente e atrás Então já O farol já colocamos Que vocês viram Era de querosene Colocamos De LED E agora Por último Na traseira Ou seja Já estamos Conjunto óptico Full LED No Fusca Já Beleza galera Mais uma vez Agradecimento A J3R Oficina especializada Meu amigo Ricardo Mecânico Que fez com exatidão A instalação Das lanternas Beleza galera Então Vamos deixar Esse vídeo Por aqui E aguardo vocês Para o próximo Vídeo do canal Beleza galera Falou pra vocês Vídeo do canal Vídeo do canal Vídeo do canal